O Agrobatte agora tem o prazer de apresentar a belíssima putra Flowerlet Bingo. A Flowerlet Bingo, que ela possui uma grande genética de campeã de vaquejada e também já vem iniciando muito bem nas pistas, batendo esteira e já muito bem domada. Flowerlet Bingo é filha direta do grande campeão e grande produtor Sabingo, um dos mais produtores e campeões da genética do grande produtor Seismico, genética de Warmaico. Pode salientar que o Sabingo é filha direta da grande Bingo Gamei, filha direta de Doc Bingo e mãe Docs Gamei. A Flowerlet Bingo é filha também da super produtora Leti Flower WDB, uma super doadora filha direta do sensacional Leti Adi, Leti Adi cobrindo a Super Pink Flower JL, genética do Super Gol Grazius Gol, que é sangue do incrível produtor Grazius Wig. Sendo assim, a Flowerlet Bingo une genética, une estrutura e também um animal bem iniciado nas pistas, uma grande oportunidade para quem busca uma futura grande campeã.